Oi, todo mundo! Matema... ou quer dizer, boa temática! Meu nome é Rafael Procópio, do Matemática Rio, e nesse vídeo eu trago mais um convidado super, hiper, ultra, mega especial, convidado internacional, vocês já viram na abertura aí do vídeo, né? É o James Grime, do canal Numberphile, e também do seu canal pessoal, Sing em Banana. Oi, Rafael! Obrigado por me convidar! Só lembrando que o James vai falar em inglês, e se você fala em inglês, ajuda a gente a legendar esse vídeo, manda a legenda para a gente, que a gente vai aceitar lá. E quem ainda não fala inglês, obviamente, trate de aprender, porque é uma língua muito importante nos dias atuais, beleza? Agora, James, será que você tem algum desafio matemático bacana para apresentar para a galera aqui? Para a galera resolver nos comentários, de repente, pausar o vídeo, resolver? Manda um desafio bacana aí para a gente. Você me deu algumas alertas sobre a pensar do puzzle que eu poderia sugerir, e eu não sei muito o que fazer, mas eu decidi para um outro. Então, eu decidi para um outro, que é, usando 4-digit 4s e esses números, quais números eu posso escrever? Positivo, whole numbers, quais números eu posso escrever? Então, eu posso escrever, multiplicar, eu posso escrever4, eu posso escrever, eu posso escrever para 4-digit 4 de 4, eu posso escrever4, que é possível! E usando exatamente 4 4s, los números eu posso escrever e quais números eu não posso escrever. Então, aqui são uns exemplos. Olha, eu posso escrever 4s aliados. Eu fiz 44. Divide 4, está 4, igual a 15. This second one, here I've used the factorial, the square root, the repeating decimal, I've made 33. So which numbers can I make? Which numbers can't I make? Which is the smallest positive whole number that I can't make? Now there are things that I'm not allowing. So I'm not going to allow some symbols here like pi, or the gamma function, or the summation function, or logs. And there's a reason why I don't allow these symbols, because it's actually possible to write any number. We're using four fours and logs, I could write any positive whole number I want. And I like this, this is kind of why I like this puzzle. But because of that reason, you have to be a bit more restrictive. So using these rules, which numbers can I write, and which numbers can't I write, if you find a number that you think you can't do, or you're stuck on, then you can put that in the comments, and maybe people can help you out, we can collaborate on this. This is an old problem, so the answers are out there on the internet. So try not to cheat, or try not to spoil it for other people who are having a go at it. And maybe in the comments we can work together, and try and find the smallest positive whole number you can't write, using four-digit fours. Muito legal, Jameson. Muito obrigado pela sua participação. Thanks for having me on, Raphael. Bye, everyone. Deixa o like no vídeo, inscreva-se aqui no Blah Blah Logia, e como sempre, vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até a próxima. You are not alone, I am with you. See you next video. Bye, bye. Matemática rio.